E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre reboco acabado, feito com massa pronta. Conhece? Então vai conhecer agora. Eu sou o Gustavo, você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. Bora conferir isso aí! O preparo do traço não tem muito segredo. Ele é similar ao preparo da argamassa para instalação de revestimentos, tá? Então a massa vem pronta no saquinho, você só abre e despeja aqui, coloca a quantidade de água que o fabricante pede. E a mistura pode ser manual ou utilizando uma vitoneira, uma máquina, tá? Aqui a gente está fazendo manual mesmo, tá bom? De forma convencional aí. O ponto da massa é esse aqui. Então pessoal, o preparo da parede é muito simples, tá? Essa parede é uma parede que já está chapiscada. Esse chapisco é um chapisco rolado, a gente tem vídeo aí no canal dele, tá? Então não vou falar muito sobre ele. Você vai fazer a limpeza, bater os pontos aqui, tá? Esses pontos eles têm que estar em prumo certinho. Aqui a gente já está com o ponto batido, mas é muito simples. Você vai bater um ponto em cima, um ponto embaixo, aprumar eles com um prumo de mão ou com um laser, o que você preferir aí na tua obra, tá? Parede chapiscada para fazer a limpeza da parede. A aplicação do reboco é igualzinho o que a gente fez no vídeo do chapisco, tá? A gente vai pegar, chapar a massa aqui, faz o enchimento primeiramente nas mestras, tá bom? Que elas vão puxar um pouco mais rápido. Posteriormente você faz no restante da parede. A gente não vai gravar chapando aqui a massa na parede, senão vai ficar muito longo. Mas o processo é muito simples. Massinha, bateu e é isso aí. Então galera, o ponto certo da massa é quando ela fica dura, rígida, a ponto de você não conseguir mais afundar o dedo nela aqui. Esse é o ponto ideal para sarrafiamento. Ela nem está seca, mas também não está molenga. Você vai conseguir passar a régua aqui sem que ela descole da parede. O sarrafiamento é feito sempre da seguinte maneira. Primeiro você vai sarrafiar as mestras, tá? Você vai usar a mestra dos dois lados, depois você desce a parede sarrafiando. Dessa maneira aqui. E aqui você vai usar a mestra como guia. Você vai sarrafiar até a régua encostar na mestra. Então terminando de fazer o corte na parede, a parede estando bem cheinha, sem muitos furos, você vai começar a desempenar, tá? Para desempenar você vai usar uma desempenadeira como essa, lisa, água e uma trincha ou brocha, dependendo da tua região aí. Você vai jogar água em pequenas quantidades e em movimentos circulares vai passar a desempenadeira assim, bem aberto. Não pode fazer muito fechadinho senão ela empena a parede, tá? Movimentos bem abertos. Então depois de desempenado, esse aqui é o aspecto que ela fica, tá? Depois de curada, ela vai ficar com esse aspecto aqui, tá? Que é um aspecto mais clarinho, mas sem arronhões, com um aspecto aí bom. Então esse aí foi o nosso reboco com massa pronta. Reboco de parede acabada com massa pronta. Comenta aqui para mim a tua opinião. Não se esquece de deixar a tua opinião, é muito importante, hein? Curte, compartilhe os conteúdos e até o próximo Papo de Aura. Que gostoso, hein? Cortar isso, cara. Massinha boa.